Novas denúncias de irregularidades na eleição para presidente do Vasco. Reportagem do RJTV mostrou que pessoas teriam sido recrutadas para virar sócios e votar em Eurico Miranda. Otávio dos Santos Pires é torcedor do Vasco. Ele contou que recebeu uma oferta para ser sócio do clube sem precisar pagar nada desde que votasse em Eurico Miranda para presidente. Segundo Otávio, mesmo sem nunca ter tido a carteirinha de sócio, ele cumpriu o combinado no dia 7 de novembro. O dia da eleição. Aí falaram, não, você vai votar com identidade. Com identidade pode. Seu nome já está na urna lá. Otávio votou na urna 7, que está sob perícia da justiça. Todos os eleitores dessa urna estão sob suspeita de irregularidades. Otávio identificou o autor dessa oferta, de trocar o título de sócio pelo voto. Ele conta que foi procurado por Cláudio Marcelo de Oliveira, conhecido como Grilo da Oficina. Grilo orientou Otávio a dizer que era sócio antigo, porque os eleitores teriam que ser donos do título com dois anos de antecedência para ter direito a voto. Qualquer coisa entrou no mês 10 de 2015. A mensalidade está toda em dia. Ela vai imprimir lá e vai trazer. Entendeu? Os comprovantes. Pode ficar tranquilo. Valeu? Como é que foi fazer comprovante se eu não paguei nada? Eles pagavam lá então? Então era isso? É isso aí, filhão. Desde 2015. Eles têm todos os retroativos pagos, senão você não estava apto a tratar. Ela vai imprimir lá e vai trazer os comprovantes. Você que pagava, entendeu? Paga mensalidade normal. R$ 45,00 que é mensalidade. Severino Nunes da Silva também denunciou irregularidades. Disse que nunca pagou mensalidade no clube, mas já votou em duas eleições. Teria virado sócio em 2014. Um funcionário do Vasco, ele veio me oferecer. Tu não quer uma carteirinha para você ir lá votar? Eu falei, pô, quer, eu quero. Agora, e os custos? Qual vai ser? Não, não, isso aí vai vir na tua mão, tranquilo. Você vai só votar lá no dia lá e acabou. Este ano recebeu uma nova carteirinha de sócio com outra matrícula. E recebeu instrução de votar na urna 3, e não na urna 7, que está sob suspeita. Depois que entrega, aí vai a tal urna. Aí eu fui até a urna, mas a urna 3. Eurico Miranda, presidente do Vasco, respondeu às acusações. Disse primeiro que Otávio foi orientado pela oposição para fazer essas denúncias. É evidente, e é mais do que evidente, que esse seu Otávio, que eu não conheço, esse tal de tatá, ele está comprado para isso. Comprado. Eurico disse ainda que não conhece Severino Nunes da Silva, mas que ele está na lista de sócios desde 2013. Falou também que não conhece o grilo da oficina. E falou sobre a possibilidade de que sócios tenham as suas mensalidades pagas por outras pessoas. Mas o senhor acha esse processo normal? Não, eu não vejo irregularidade nenhuma. Não tem irregularidade nenhuma. No meu entendimento, não existe irregularidade nenhuma. De chegar e de pagar. O que impede de uma pessoa pagar para três sócios, para quatro sócios? Lembrando que a decisão final sobre o vencedor da eleição no Vasco está na justiça. Se os votos da urna 7 forem validados, Eurico continuará como presidente. Se não, se não forem validados, Júlio Brant será o presidente do Vasco.